Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco ver o que Deus está fazendo na terra, ver como nós temos um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que tem zelo pela sua igreja, pelo seu povo, pela terra, pelas nações. No programa de hoje conversaremos sobre o Brasil em um novo tempo, isto junto com a Radassa. Estaremos aqui trocando ideias, conversando um pouquinho sobre 2019, sobre as perspectivas para o Brasil em todas as áreas, na educação, na igreja, o que Deus espera de nós, o que Deus espera de você. Vamos lá, deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que age. Talvez muitos veem Deus escondido, mas na realidade, Deus é tão grande, Ele é tão grande, Ele é maior do que toda a sua criação. A criação maravilhosa do Senhor em todo o universo, a criação maravilhosa do Senhor em toda a terra, a criação maravilhosa do Senhor no microcosmos, quando nós viemos ali no microscópio, quando podemos ver a vida, ver um DNA, ver uma célula, quão grande, quão maravilhoso, quão sábio é o nosso Deus. E Deus já nos deixou a revelação na sua palavra escrita para nós. Podemos ver todo o propósito de Deus para nós, podemos ver os seus planos e podemos ver nos nossos dias, nos dias de hoje, na nossa vida, no nosso país, nós podemos ver Deus agindo, Deus atuando. 2019 começa com perspectivas muito maravilhosas, um novo tempo para o Brasil. E aí, Radassa, concorda com isso desse novo tempo para o Brasil? 100%, eu acho que você usou as palavras corretas. É um novo tempo, é um novo governo, são novas expectativas. Eu creio que no ano passado, os anos anteriores, foram anos bem difíceis para todos os brasileiros, em todos os quesitos. E eu creio que agora é um ano em que todo mundo está esperançoso, todo mundo está com expectativas boas de que vai ser um ano diferente. Eu creio que não só para as pessoas que elegeram, no caso, o nosso presidente, mas para os que não elegeram também, eu creio que será um tempo novo, um tempo bom, um tempo de novos comissos. Algo que nós podemos ver, assim, muito importante, um passo muito importante que foi dado pelo governo brasileiro, desde antes mesmo da posse, foi a questão de aliança com Israel. Radassa, eu sei que você tem esse nome tão precioso. O nome Radassa é um nome hebraico, é o nome da rainha Esther. E eu me lembro que você esteve lá na Polônia, quando estavam comemorando o cessar do Holocausto, né, em Auschwitz. E ali você esteve no meio dos judeus. Você pode ver ali na história deles quanta dor, quanta sofrimento e o que veio para as nações que perseguiram Israel até hoje. Nós vemos, assim, não que Deus tenha, que possa dizer, ah, Deus tem o seu filhinho queridinho, Israel, não toque, não mexa. Na verdade, Israel é filho, Israel tem um papel especial, preponderante na palavra de Deus. De Israel, o Senhor levantou o Salvador do mundo, Jesus, que os próprios judeus ainda não reconhece, mas a glória de Israel é Jesus. E nós, bom, nesse tempo em que eu estive lá, eu também pude, né, não só estar participando das cerimônias, mas eu também tive a oportunidade de estar indo em alguns museus que, no caso, eu gosto muito. E acaba que a gente começa a aprender um pouco mais sobre a história. E o tanto que a própria Polônia foi abençoada no período antes do Holocausto, que foi um período em que eles, de fato, resgataram os judeus que estavam dispersos, perdidos, digamos assim, espalhados pelo mundo. Eles abriram as portas e receberam, de fato, os judeus ali na Polônia. Quando o Holocausto começou, várias cidades foram completamente devastadas, porque eles não queriam ceder, né, eles, de fato, lutaram a favor dos judeus e tiveram suas cidades, assim, completamente destruídas, mas ainda assim, perseveraram. Muitos poloneses, inclusive, foram para campos de concentração por estarem ajudando e apoiando. E nós vemos o tanto que a Polônia cresceu e se desenvolveu nesse período, né, o período antes do Holocausto, por ter aberto as portas, né, na época eles tinham muitos comércios, abriram as portas mesmo e receberam os judeus e o tanto que eles cresceram, se desenvolveram por conta disso. Então, eu creio, sim, que tem uma certa bênção para os países que, de fato, estão a favor de Israel. E nós sabemos que essa bênção está chegando para a gente também, porque, querendo ou não, o nosso governo já, de certa forma, demonstrou o seu total apoio a Israel. E, querendo ou não, nós sabemos que Israel, de fato, é um país que tem uma cultura muito rica, que tem, né, como nós podemos ver, as pessoas que conhecem Israel sabem que lá, as que já foram também, as que não foram hoje, tem a internet. Mas sabem que lá não é um lugar como o Brasil, que tem a terra fértil, né, lá na sua grande maioria, tudo, é, não é assim. Lá o clima já é bem diferente, é um clima mais de deserto mesmo. E nós sabemos, bom, o quanto Israel tem se esforçado, né, querendo ou não, até mesmo sem apoio dos seus países vizinhos ali. Para sobreviver. Para sobreviver. E nós vemos o tanto que eles têm evoluído. Já tem até, inclusive, sugerido em nos ajudar ali no Nordeste, trazendo, né, novas iniciativas para a agropecuária, para a questão da água também. Então, nós sabemos que nós já estamos começando a colher os frutos desse apoio a Israel. É verdade. E algo muito importante é que a palavra de Deus nos diz. O Senhor disse a Abraão, em Gênesis, no capítulo 12, e ele reitera isto pelas gerações seguintes. Ele disse que abençoaria aqueles que abençoassem Israel e amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem Israel. Nós tivemos há pouco, Radassa, um programa gravado com a pastora Júnia e Elizabeth da Venezuela e o que a Venezuela experimentou por causa disso. O Hugo Chaves, ele fez um pronunciamento, as pessoas podem ver, isso está na internet, as palavras dele. Ele disse, eu amaldiçoou com todas as minhas entranhas, Israel. E pouco tempo depois, poucos dias depois, ele estava com um câncer bem avançado ali nas entranhas, no intestino e veio a falecer com pouco tempo. Então, ele amaldiçoando Israel, estava trazendo maldição sobre si. E na posição de um líder nacional, ele trouxe toda maldição, ele trouxe a falta de bênção, ele trouxe coisas ruins para toda a nação. Então, esse novo tempo do Brasil é um tempo precioso, importante, em que vamos experimentar bênçãos. Como você disse, só já temos a tecnologia chegando no Nordeste, que até então o Nordeste sempre foi, podemos dizer assim, um modo de políticos buscarem dinheiro, verba e não aplicar, porque as pessoas continuavam na seca, na fome, sem o desenvolvimento. E nós vamos ver isto, não é? No nosso país, o Nordeste florescendo. Você esteve conosco lá em Israel, nos seus 15 aninhos, não é? Sim. E viu lá o deserto florescendo. As plantações em pleno deserto, não é, Radás? Eram oásis, né, e assim, com a mais, qualquer tipo de flor, planta, né, fauna. Sim, tomate, pimentão, morango, laranja. Sim, tudo. E eram tudo do bom e do melhor, da melhor qualidade. A gente ia nas vinhetas, né, e eu me lembro disso, era um calor assim, que a gente não conseguia, como brasileiros, suportar um calor muito grande, mas mesmo assim, para eles era algo que não os atrapalhava, como a gente falou, né, a tecnologia bem avançada e eles já estão disponibilizando para a gente aqui também. Sim, as vinhas, os olivais, tudo muito lindo. Então, algo assim, lindo que Deus já está fazendo no nosso país, é exatamente nesse novo tempo, essa aliança tão importante. Bem, nós queremos assistir a uma reportagem sobre o nosso país, sobre as expectativas, sobre a esperança, em todas as áreas. Falamos nesse primeiro ponto que é Brasil como nação, no mundo espiritual, Brasil sendo abençoado por abençoar Israel. Então, quero que você veja um pouquinho do início do nosso ano, dessa conexão Israel e Brasil, o que Israel tem para oferecer ao Brasil e o que é a expectativa do povo brasileiro. Vamos lá, assista comigo. O Brasil é o maior país da América do Sul, sendo também considerado uma das nações mais multiculturales do mundo. Isso se deve porque o Brasil incorporou em seu território culturas de todas as partes do mundo. Nos últimos tempos, o Brasil viveu momentos de muita tensão na política. Muitas situações foram expostas, muitas prisões decretadas e realizadas. O juiz Sérgio Moro tem grande importância nesses acontecimentos. Foi nesse cenário cheio de decepções que surgiu algo que dividiu as opiniões. As eleições em 2018 foi marcada por muitos conflitos entre a população. Candidatos de direita e de esquerda travaram uma batalha na disputa pelo poder. O resultado dessa luta pela presidência da República terminou com a vitória de Jair Messias Bolsonaro, que tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019. O ano chegou com grandes expectativas de que o país vai melhorar. As atenções estão mais concentradas no governo de Jair Bolsonaro e sua equipe, porque é o governo federal e o Congresso Nacional que definem a política econômica. Há também forte otimismo para avanços diferenciados no Estado. A esperança da maioria dos brasileiros é de que o novo governo federal não decepcione e consiga fazer as mudanças necessárias para um país melhor. Uma área que precisa urgentemente dessas mudanças é a segurança, e isso foi pauta na campanha de Bolsonaro. Novos desafios pela frente nesse novo momento. Muitas mudanças para acontecer e alianças sendo formadas. O encontro de Brasil e Israel foi marcado pelo fato de o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ter dito ao presidente que o Brasil é a terra da promessa de futuro. Assim, foi selada uma nova aliança que trará mais cooperação econômica e militar entre os dois países. De acordo com o presidente Bolsonaro, a parceria Brasil-Israel, que beneficiará o Nordeste, está bem caminhada. Ele também pretende transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo os passos dos Estados Unidos. Muitos planos e metas a serem cumpridas. Que nesse novo tempo o Brasil possa se reerguer, como uma nação forte, frutífera e abençoada. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí a respeito do Brasil, das expectativas para este ano 2019 e sobre isso que estamos conversando aqui junto com a Radassa. Radassa, e algo também, você estudante lá da psicologia, você como crente, você tem visto, por exemplo, a questão desta ideologia de gênero, o mal que isso causa para as crianças, para as famílias e tem sido assim uma, podemos dizer assim, uma pedra de toque entre as pessoas que aceitam e lutaram pelo PT, pelo comunismo no Brasil e aqueles que querem o Brasil na democracia, na liberdade e mais do lado da direita. O que você pode falar sobre essa questão expectativa na educação? Porque nós vimos muitas falhas, por exemplo, na educação, conversando com alguns professores, algo que eu não sabia. Eles estavam dizendo que houve alunos que passaram pelo ensino médio que nunca tiveram um professor de física ou de química. Que o mesmo professor que dava biologia, dava química e dava física. E a gente sabe que é tão diferente, a gente sabe que, por exemplo, sempre que eu vou, a gente vai abrir um curso e precisamos de professores, a gente pergunta o que você gosta de ensinar? Qual a matéria que você é apaixonado por ela e que você tem prazer de lecionar? Porque se a pessoa sabe bem biologia, ela não sabe tão bem a física ou a química para ensinar. Então, nós vimos que a nossa educação foi muito mexida, não é? E o que você pode nos falar sobre isso, deste ensino, uma volta dos princípios cristãos na educação? Bom, eu acho que é isso que você falou no final. Querendo ou não, a nossa educação, no geral, ela estava sendo muito partidária. Então, se você era a favor da ideologia de gênero, se você era a favor de certos princípios, tudo bem, você pode expressar a sua opinião, nós aceitamos, de braços abertos, ela é bem-vinda aqui. Mas se não, se você tem ali os seus princípios, na sua grande maioria cristãos, aí não. Aí nós não aceitamos, sua opinião está errada, isso que você está falando a gente já não considera como certo. Então, já era censurado. A verdade é essa, a censura era o inverso. E porque, querendo ou não, uma coisa é você não concordar com a opinião alheia. Outra coisa é você falar, não, a minha opinião é certa e a sua é errada. E isso, querendo ou não, ali no ambiente de sala de aula, do qual o professor coloca a sua opinião como algo, como o certo e as demais opiniões estão erradas e a dele é a correta e tudo que a gente tem que fazer tem que ser a favor daqueles princípios, aí sim a gente tinha um certo problema com relação à educação. que como eu já vivi, outras pessoas também conhecidas já relataram e dentre outras que também não são conhecidas, mas já colocaram seus casos na internet, dentre outros lugares, a gente sabe que, querendo ou não, tudo que diz respeito ao cristianismo, aos princípios cristãos, que diz respeito à família tradicional, eram barrados, eram vetados. Então, a gente estava sofrendo, sim, uma certa perseguição política, porque quem pôs ideologia de gênero e a aceitação, mas não de uma forma que simplesmente aceita, não, você tem que aceitar, como se fosse algo imposto mesmo. Foi, querendo ou não, um governo que já esteve conosco há muitos anos e ele foi mexendo no princípio fundamental da família, que é na educação e na educação fundamental. E a partir disso, chega um ponto em que se você está numa faculdade, acabou, você não pode falar nada, você já não tem uma voz aceita ali, a menos que você concorde com os princípios que são impostos a você. Então, eu creio que com esse novo governo, esse novo tempo, esses princípios que nos foram impostos agora, não vão ser impostos mais. Agora, nós vamos ter a liberdade de argumentar, a liberdade de falar, não, não é assim, que as coisas funcionam, essa é a opinião da qual vocês têm, mas não significa que seja a opinião correta. Essa é a opinião que vocês não podem impor mais, porque antes era algo imposto e agora eles não vão ter essa liberdade de impor o que eles bem entenderem. Como a gente sabe que o que eles mais querem impor é a ideologia de gênero, são as menorias querendo ditar a regra da maioria. Então, a gente sabe que agora as menorias não vão poder se impor e reprimir a maioria como estava sendo feito. Que uma coisa é aceitar, é amar, é respeitar. Isso é muito importante, isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, isso é a vontade de Deus. Que nós nos amemos uns aos outros, que nós respeitemos uns aos outros, que nós possamos aceitar as pessoas, amar as pessoas. Mas, quando se torna, quando se fala em princípios, é interessante que o Salmo 11, ele diz assim, ora, uma vez destruídos os fundamentos, o que fará o justo? Ou seja, se vai nos fundamentos da nossa fé. Por exemplo, no comunismo da cortina de ferro, havia muitos cristãos que foram presos e torturados. Então, havia um livro do pastor Richard Umbram, 14 anos em prisões comunistas. E esse pastor, ele foi, ele passou por uma lavagem cerebral. Então, ele ficou ali numa, numa cela, uma solitária, escura, ele não sabia se era dia, se era noite. E aquela, aquela voz, ou aquela gravação falando o tempo todo para ele. Deus não existe, Deus não existe. O comunismo é que é bom. Deus não existe, Deus não existe. Então, ao final de tantas horas de algum tempo, eles o tiraram da cela e perguntaram para ele, qual é o seu nome? Ele não sabia. Você é casado? Ele não sabia. Você tem filhos? Ele não sabia. Onde você mora? Ele não sabia. Ele não lembrava nada. Ele teve uma lavagem cerebral, aquela coisa, aquilo que, aquele foi submetido ali. Mas, então, eles disseram, Deus não existe. E ele respondeu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a lavagem cerebral, ela ocorre no campo da mente, mas a fé está no espírito. Então, a lavagem cerebral não conseguiu tirar. Mas, muitos cristãos foram mortos, torturados, porque o comunismo, ele não bate com o cristianismo. Então, quando ele é implantado, ele vai tentar romper, tirar os fundamentos. E um dos fundamentos, ou quando Deus criou o homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira. E Deus fez Eva, tirada de Adão, tirou uma costela. Deus fez ali a primeira cirurgia, a primeira anestesia e o primeiro clone, podemos dizer assim, não é? Deus fez tirando Eva de Adão. Deus criou a família. Deus criou o lar. E Deus deu uma ordem, crescei, multiplicai, enchei a terra. Isto é o princípio da nossa fé. Isto é o fundamento do cristianismo. E não apenas o cristianismo ou os princípios judaicos, mas a realidade que nós temos comprovada pela história e a ciência vindo atrás, comprovando a veracidade da palavra de Deus. Então, nós vimos assim que um ataque nos fundamentos era mesmo para fazer com que nossas crianças crescessem sem fé. E os princípios de Sodoma e Gomorra entrando de uma maneira muito forte. Então, nós vimos que para a educação brasileira, esse romper deste momento que estava seguindo foi muito importante, não é, Radassa? Sim, com certeza. Eles queriam tirar o óbvio, né? O falar que uma menina é uma menina, um menino é menino. Não, não pode se falar isso. Mas por que não é o óbvio? Está ali x, 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 y? É uma coisa que não tem como fugir, não tem como correr. Mas até nas mínimas coisas, eles estavam querendo manipular, impor e falar, não, isso é errado, não pode falar porque agora a pessoa escolhe, não é mais assim, você está oprimindo a criança por falar isso. Coisas muito óbvias, né? Eles estavam tentando manipular, tentando mexer com a cabeça das pessoas. E é o que a gente disse, uma menoria tentando ditar a forma como a maioria deve viver. E querendo ou não, você disse também, né? Nós temos que saber respeitar, mas também não abrir mão dos nossos princípios. Isso, são fundamentos. São fundamentos. E uma coisa interessante também, Radassa, nós podemos ver o seguinte, o comunismo não deu certo em lugar nenhum. sempre trazendo opressão, estamos vendo aí Venezuela, vemos Cuba, a fachada que é o sofrimento, a dor, a fome, a falta de dignidade, de liberdade que é, que o comunismo traz. Você vai lá na Coreia do Norte e você vê um povo oprimido, sofrido em todos os sentidos, em todos os sentidos. Nós vemos como a Europa, os países da Europa se tornaram o país do primeiro mundo, com grande progresso. Exatamente por quê? Porque eles viviam como países cristãos. A Europa enviou missionários cristãos para o mundo todo. Brasil recebeu suecos, suíços, holandeses, recebemos ingleses. Quantos missionários aqui vieram trazer a palavra de Deus? Mas a partir do momento que a Europa deixou os princípios cristãos e foi aceitando, foi tornando normal, oficializando ou permitindo o uso da maconha, da droga, do sexo nas praças, ela começou a cair, cair. Entrou em decadência. E quem se aproveitou disso, está se aproveitando, são os muçulmanos, que estão tomando conta da Europa. E já estão chegando em cargos políticos também. E começaram já a ditar as regras, as normas, e já declararam que não vão abrir mão. Sim. E isso traz insegurança, isso traz crises até mesmo econômicas. Nós estamos vendo assim que realmente as consequências são graves. Bem, nós vamos dar uma paradinha aqui na nossa conversa sobre o Brasil neste novo tempo. É tempo de louvar, é tempo de adorar, é tempo de proclamar a grandeza do nosso Deus. Deus é sempre Deus. Deus é maior do que tudo e do que todos. Ele deve ser entronizado, adorado, porque Ele é digno, porque Ele é Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vamos então adorar este Deus maravilhoso? Patrícia, é com você. Vamos adorar a Deus. Patrícia, é a terra e a terra e a terra e a terra e a terra. Patrícia, é a terra e terra. Patrícia, é a terra e terra. Amém. 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 Ah, como é maravilhoso poder adorar ao Senhor. Amém. Como é bom. Dá vontade de saber tocar tudo que é instrumento, não é, Radássia? É verdade. Ficar tocando por horas e horas e horas. Seja uma flautinha, seja um violino, seja um piano, seja um teclado, violão. Você começou a aprender violão, não é? Comecei, mas acabou que não deu muito certo. Mas tem um marido que toca, já dá para distrair em casa. Já dá para fazer um bom louvor em casa. Eu comecei com o piano, parei, porque fui mexer em outras teclas, né? Verdade. Na odontologia, mas o Paulo toca a gaitinha, então temos sempre louvor em casa. Sim. É maravilhoso poder adorar ao Senhor. E saber que Deus não somente quer ser adorado, deve ser adorado. Como a adoração nos torna mais próximos do Senhor. Nós podemos conhecê-lo mais. Nós podemos contemplá-lo em toda a sua glória, em toda a sua formosura. Orar, adorar, é o que nós devemos fazer. Radassa, nós estamos já chegando ao final do programa e conversando sobre o Brasil neste novo tempo. Você, como líder dos Gideões Mirins, das crianças aí no Brasil, líder também em missões, né? Nas nações aí do Ministério Gideões. Que palavra você traria para os intercessores, para pastores, para o povo de Deus nesse novo tempo do Brasil? Que sabemos que vamos ter muito confronto, vamos ter muitas pessoas, porque foi uma disputa bem difícil, não é? Mas graças a Deus nós estamos muito felizes com o resultado, não foi fácil. Mas vamos enfrentar muitas, podemos dizer, contradições, muitas palavras, às vezes até ofensivas, vemos que muitas famílias às vezes até houve separação, inimizade, porque a pessoa estava tão firmada ali nos seus princípios socialistas, que às vezes não aceita a direita, a democracia, um novo tempo. O que você diria para o povo de Deus nesse tempo? Eu acho, assim, que nossa luta, ela apenas começou. Eu creio que é um novo começo, sim, vamos ter um tempo, se Deus quiser, um novo tempo, um tempo bom, um tempo próspero, abençoado. Mas eu creio que como cristãos, a gente tem que estar com os olhos, assim, bem abertos, porque são quatro anos. E nesses quatro anos, nós não temos como ter certeza de como será esse ano, ano que vem e o próximo. Temos as nossas expectativas, mas a gente não pode afirmar. Mas se tem uma coisa que a gente pode orar e ter certeza que Deus vai fazer por nós é ouvir as nossas orações. Então, eu creio que nós, como cristãos, nós temos que orar. Temos que orar todos os dias, orar pelas nossas autoridades, às vezes até por aquelas pessoas que estão no governo, mas que às vezes a gente não concordou a princípio dela estar ali. São autoridades. Orar pelos que estão. E a Bíblia diz para orarem pelas autoridades. Sim. Então, a gente tem como cristão que orar pelas autoridades, e isso inclui todas as que nós somos a favor e as que às vezes não somos a favor. Então, nós temos que orar, ficar com os olhos abertos, como cidadãos. Nós temos sim que correr atrás de saber que as eleições não acabaram agora. Agora que a gente vai começar a ver se, de fato, o que foi prometido vai ser cumprido. Então, cabe a nós correr atrás de saber, de fato, quais são as leis que estão sendo impostas, se de fato eles estão cumprindo com o que planejaram para esses quatro anos, se não estão cumprindo o porquê, e exigir que o certo, que o correto seja feito para o nosso país. Amém, amém. Orar, é isso aí. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Orar por aqueles que, de uma maneira, pela justiça, estão nas prisões. Aqueles que estão cumprindo pena por crimes contra o país. Orar para que possam se arrepender, possam ter os seus olhos abertos para Deus. Possam, não só eles, mas que toda a nação brasileira, que todo o povo brasileiro possa ter a oportunidade de conhecer Jesus. Amar Jesus. E saber que tudo o que temos, tudo o que somos, pertence a Ele. Quer você creia ou não. Quer você aceite ou não. Quer você seja um cristão ou não. Um dia, estaremos todos diante do Senhor. Aqueles que amam ao Senhor Jesus, estarão para desfrutar da vida eterna. E aqueles que o rejeitaram, infelizmente, não desfrutarão desta vida eterna. Mas que você possa, em seu coração, dizer, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para um novo tempo contigo. Que Deus te abençoe ricamente. Radassa, foi bom demais. Deus continue te abençoando, sendo esta lida e sendo esta benção nas mãos do Senhor. Amém? Que Ele te abençoe ricamente. E que você possa dar o seu melhor, primeiro para Deus e, em seguida, para a comunidade, para o nosso país. Faça a sua parte. Seja uma benção nas mãos do Senhor. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, aqui na Rede Super. Deus te abençoe. Deus te abençoe.